Oi pessoal, tudo bom com vocês? A gente vai usar o canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora do Tinder Ana Gringa, que é esse quadro que as alperas e os intercambistas adoram. Então se você gosta de histórias de date, se você gosta de histórias de intercâmbio, você tá no canal certo, já se inscreve, estamos rumo a 150 mil inscritos, mas sem muitas delongas, você sabe que quem conta a história aqui no canal é a própria pessoa, então fiquem agora com a história de hoje. Oi pessoal do canal da Pri, eu me chamo Letícia Lim, eu sou de Fortaleza, Ceará e hoje finalmente eu vou contar um pouquinho da história que eu vivi lá em Manchester, na Inglaterra. Primeiramente, gente, eu fiz um programa de intercâmbio diferente, ele é aqui, é um projeto aqui da prefeitura da minha cidade e se chama Juventude Sem Fronteiras. Como funciona? Basicamente, eles mandam 100 jovens para o exterior, sendo 50 para um país que fala espanhol e 50 para um país que fala inglês. E aí tem um processo seletivo, eles dão opções de cidades e você escolhe. No caso, eu escolhi Manchester, é por isso que eu fui pra lá. E aí já fica a primeira dica, né, pra você pesquisar o programa de intercâmbio que tem na sua própria cidade, porque, por exemplo, várias pessoas que são aqui da minha cidade não conheciam esse intercâmbio até saber que eu fui, né. E também esse intercâmbio, ele foi meio que baseado, digamos assim, em outro programa de intercâmbio lá do Maranhão. E sobre esse programa de intercâmbio, eles pagam tudo pra gente. Então, além de passagem, hospedagem, tudo, escola também, né, que a gente vai pra aprender a língua, esse é o principal objetivo. Além disso, eles ainda dão uma bolsa. Então, pra quem foi pra Inglaterra, né, que lá a Libra é bem mais cara, a gente ganhou uma bolsa de 2.500 reais. E pra quem foi pra Espanha, né, lá é euro, é bem mais barato, foi 2.000 reais. Eu achei interessante trazer esse fato aqui pra vocês, porque realmente, às vezes, tem algum projeto de intercâmbio legal na nossa cidade que a gente pode participar e você nem sabe, né. Eu fui pra uma casa de família e, antes da gente ir, eles dão pra gente algumas informações. E aí, quando eu vi o nome do casal, eu já fiquei assim, que? Rosa? Rosa é nome de brasileira, eu acho. E realmente, dito e feito, era uma brasileira. E aí, eles dão já algumas informações e tal, o número de celular, né, do WhatsApp. Eu não conseguia entrar em contato com eles e nem ver a casa deles no Google Maps, que eles também deram o endereço. Então, enquanto todos os meus amigos estavam vendo, eu estava no escuro e não sabia de nada. Então, eu já fiquei assim, hum... Vai responder, não, puta! Meu Deus do céu, calma, Letícia, calma. Me acalmei e, quando eu cheguei lá, a Rochimão, né, Hi, como você está? Aí, foi aí que eu tive a certeza, né, de que ela era brasileira, obviamente. Tá passada? Eu achei até que bom, até aquele momento, sabe? Eu não tava pré-julgando já, achando que, meu Deus, nem vou aprender inglês, porque a Rochimão é brasileira. Não pré-julguei. Ela me explicou tudo da casa, como funcionava tudo, né, que tem algumas coisas que são bem diferentes daqui, né, tipo a água que a gente pede da torneira. E aí, me mostrou o quarto, gente. O quarto enorme. Primeiramente, tinha duas camas de solteiro, né, se é pra vocês terem noção de quanto era grande. Tinha um guarda-roupa enorme, tinha computador, tinha TV, tinha uma janela pra frente da casa. Além disso, né, tinha o marido dela, que ele era britânico, porém, sabia falar português, entendia muito bem, tá? Ele era fluente, digamos assim, né, pelo que eu percebi. E tinha também outra mulher que é a filha de uma amiga da Rochimão. Brasileira, também. Então, eu estava, basicamente, no Brasil, né, a Rochimão, ela, basicamente, não me deu nenhuma regra. Não tinha regra pra mim. Eu, simplesmente, poderia sair, voltar a hora que quisesse. Tinha muita comida na geladeira. Tinha, enfim, tinha tudo, assim, eu poderia fazer qualquer coisa, basicamente. Eu estava, assim, na cheia de liberdade, na Inglaterra. Então, eu achei top. O ponto muito positivo, em relação a ter ficado lá, foi a comida, gente. Porque, assim, foram 25 brasileiros pra essa mesma cidade. Então, estava eu e mais 24. Todos eles tiveram dificuldade em relação à comida, né? Eles não gostaram muito da comida britânica e eu tinha comida brasileira. Pô, de maloqueira! E a mulher ainda era mineira, né? Então, ela fez várias comidas mineiras pra mim. Fez pão de queijo, gente. Maravilhoso. Fez feijoada. Eu, basicamente, estava no paraíso, né? Eu digo, na verdade, que eu tinha o melhor dos dois mundos. Porque eu gosto mais de frio, né? E aqui no Ceará é bem quente. Bem quente aqui no meu país. Ceará. Lá eu tinha o frio, eu tinha a segurança, né? Um país super seguro. E ainda tinha as comidas brasileiras. O único ponto ruim era que a casa era bem distante da escola. Então, era mais ou menos uma hora de ônibus pra eu chegar na escola. Mas demorava tanto assim porque os ônibus lá, eles andam lentamente, né? Não é igual aqui no Brasil que os ônibus andam como se fosse uma ambulância, né? Pelo menos aqui em Portaleza. Não sei, aí na cidade de vocês. Na escola, gente, meu Deus, era incrível. Assim, os professores que eu tive contato, muito, muito legais. Todo o staff lá, todo o diretor, enfim. Todo mundo era super legal. E lá na escola, obviamente, tinha gente de todo lugar do mundo. Tinha árabe, tinha francês, tinha tailandês, tinha espanhol. Enfim, tive contato aí com o mundo inteiro, né? Digamos, basicamente isso. E aí, gente, uma das histórias que eu quero contar pra vocês aqui é de uma árabe que eu conheci lá. Que eu não sei, gente. Eu não sei o que aconteceu, mas não só ele, né? Alguns outros árabes, eles tiveram, assim, uma coisa comigo. Eu não sei, assim, uma paixão nítica, sabe? Os árabes chonaram em mim. Não sei o que houve, não sei o que ocorreu. E teve esse específico que eu fiquei assim... Ele vai me sequestrar. Ele vai me forçar a cara com ele. Foi isso que eu pensei. O que ocorreu? Ele era da minha sala. Então, desde o início das aulas, desde a primeira semana, ele já começou com os olhares. Então, era um olhar, assim, sério, estranho, meio psicopata. Eu fiquei assim... Mas até aí, tudo bem. Tá só olhando. Aí, certo dia, eu tava lá na recepção. Aí, ele me chamou. Letícia, vem aqui. Aí, ele... Olha aqui o que eu tô escutando. Ele tirou seu AirPod, né? Em 2018, eu tinha seu AirPod. Ele tava ouvindo um cover meu. Né? Porque eu canto. Pra quem não sabe. E eu não tinha contado pra ele que eu cantava, que eu fazia cover, que eu tinha um canal, né? De cover. Que era só de covers, na época. Quando eu fui ver, ele tava ouvindo eu cantar em português. Legal. Top. Assim, eu fiquei bem sem graça, né? Porque, realmente, ele tava me stalkeando. No dia seguinte, eu tava lá, na aula, com ele, na mesma mesa. Aí, ele vira pra mim, pega o celular dele, desbloqueia. E a tela de bloqueio dele, gente, era o quê? Uma foto minha muito antiga que tinha no Instagram. Ah! Legal. Fora, fingindo ali, mas por dentro... Ele vai me sequestrar. Ele vai me sequestrar. Assim, eu fiquei com medo, porque, enfim, né? Estranho esse jeito de flertar, né? Alguém bem invasivo. Mas eu acho que é algo, assim, da cultura deles, digamos. Porque, até onde a gente sabe, né? E vê pelos filmes e tal, novelas. Eles, basicamente, é tudo arranjado, né? O casamento deles e tal. Então, meio que não tem esse negócio do flerte. Então, ele, definitivamente, não sabia flertar. E ele tava sendo muito invasivo. E eu estava realmente com medo, de verdade, assim. O estopim foi quando eu estava lá na escola, né? Machando meu celular de boas. E aí, ele começa a curtir todas as minhas fotos do Instagram, gente. Mas, ai, mas o que é que tem? O que é que tem a ver isso? Porque, assim, quando a gente tá crushando alguém, a gente vai lá e curte uma, duas fotos, né? Pra dizer, oi, gato. Me nota, me nota. Eu tinha mais de 200 posts na época, já. Só que ele tava curtindo sem parar, gente. Era um atrás da outra. A minha teoria é que ele tava entrando numa foto curtindo, entrando na outra curtindo, entrando na outra curtindo. Isso é meio coisa de psicopata, né? Não sei. Mas eu fiquei bem perturbada, né? Somando com tudo que já tava ocorrendo. E aí, o que foi que eu fiz? Deu o bloco. Ele percebeu, respeitou. Na aula, já fiquei distante. Não sentei mais na mesa com ele. Evitei até olhar, né? Pra ver se ele se tocava. E se tocou. E respeitou, né? Pelo menos isso. Até que passaram duas semanas, mais ou menos. E, enfim, eu já não notava mais ele estranho comigo. Resolvi desbloquear. Na mesma hora, ele me mandou uma mensagem falando, Ai, por que que você me bloqueou? Não sei o que. Ele não tinha nem notado. Ele não sabia nem por que que eu tinha bloqueado ele, né? Ou tava se fazendo de sonso. E aí, eu expliquei, olha, porque você fez umas coisas que eu achei invasivo, colocando a minha foto na sua tela de bloqueio, não sei o que. Eu tenho essa conversa até hoje no meu Instagram. E aí, ele, ah, isso te incomodou? Sim. Ah, tá bom. Não vou mais fazer isso. E aí, ele começou a curtir de novo todas as minhas fotos no Instagram. Aí, eu falei, você vai realmente curtir todas as minhas fotos no Instagram? Aí, ele, isso te incomoda? Aí, eu, sim. Ah, tá bom, vou parar. E foi aí que ele parou. Quando eu falei, porque senão eu não teria se tocado. Essa foi uma das histórias sinistras que eu vivi com um árabe, né? Que no caso foi esse. E teve outra história que, na verdade, digamos que foi a reviravolta da história, né? Tem outra história com esse mesmo árabe que, digamos que... Ele foi muito legal, mas foi um legal já extremo também. Né? Porque eu não sei se... Se amigos meus fariam isso. Eu passei dois meses lá, um dia antes de ir embora. Eu saí com ele, com outro amigo árabe. E eu era muito amigo desse outro, né? O Jabber, o nome dele. Muito gentil, muito legal. Basicamente, o oposto desse outro, né? Ele era muito tímido, o Jabber. Mas, enfim, saí com os dois. Fui pra um restaurante. E aí, ele geralmente pagava tudo, né? E eu adorava, né? Que os árabes riquíssimos, que eu também não sabia dessa forma na época, né? Descobri na Inglaterra do melhor jeito, né? Eu tava lá com eles conversando e falando, gente, comecei a arrumar minha mala hoje. E eu acho que não vai caber. Eu não tinha comprado muita coisa, não, sabe? Eu comprei, mas foi presente pra dar pras pessoas que eu gosto. Aí, esse árabe psicopata, né? Que eu fui psicopata no início, falou assim, Se tu quiser, a gente vai ali e comprou a mala pra ti agora. Não precisa dar mal. Vai dar certo. Vou arrumar. Vou dar um jeito. Não sobrava muita coisa, mas sobrava coisa. E eu não queria deixar nada lá, né? E aí, quando foi mais ou menos 3 horas da manhã, ele me mandou uma mensagem. E aí, Letícia, deu certo a mala? Aí eu, não deu certo. Não tô conseguindo colocar minhas coisas. Não sei o que eu vou fazer. E nisso, a minha viagem já era nesse mesmo dia, né? Que tava na madrugada, já era nesse mesmo dia, que era no Duimbo. E aí, ele falou, Se tu quiser, eu vou aí na tua casa e te levo uma das minhas malas. E ele me mandou uma foto de uma mala dele. Eu estava necessitada. E aí, eu acabei aceitando. Ele morava mais ou menos no centro da cidade. Como eu falei, minha casa era meio longe. Então, lá vem um árabe trazendo a mala de Uber. Aí, eu, ai, muito obrigada, não sei o que. Aí, a gente se despediu, né? Finalmente, porque a gente não tinha se despedido. E aí, eu subi. Quando eu subi, gente, problema. Porque, assim, eu não contei pra vocês. Mas, a minha intenção era fazer o quê? Pegar a minha mala pequena. Deixar lá na casa. Abandonar essa mala. Pegar a mala do árabe, que na teoria deveria ser maior que a minha mala pequena. Pra colocar todas as coisas lá e ir. Porque, assim, eu não queria levar uma mala a mais. Porque, senão, eu ia ter que pagar, né? Não estava incluso no pacote lá do intercâmbio, né? Que foi pago pela prefeitura. Então, se eu adicionasse uma mala a mais, eu teria que pagar em libras, né? E libras convertidas pra reais, né? Problema, preocupação. A minha vida já é um problema. A senhora quer que eu esteja resolvendo a sua. Quando eu fui ver, gente, o tamanho da mala. Eu acho que, na verdade, era um tiquinho menor do que a minha ainda. Aí, eu falei com ele, né? Porque eu também não queria que ele perdesse a mala. Eu estava deixando lá na casa da Rocha Family, né? Aí, eu, ei, não vai dar certo essa mala. Ela é muito pequena. Tinha que ser uma mala maior. Cara, eu tenho outra mala maior. Se tu quiser, eu te levo. Ele falou isso. Aí, eu, meu Deus do céu, coitado. Pegou a mala dele. Voltou de Uber. Pegou a mala pequena e me deu a grande. Antes mesmo de eu entrar, eu olhei o tamanho da mala, gente. Era enorme. Passava das dimensões. Eu fiquei com tanta pena de dizer, gente. Porque, pelo esforço, né? Que ele fez de madrugada. Fiquei, assim, super sem jeito, né? Com o pobre que fez todo esse esforço e acabou que nem deu certo. Ele fez esse gesto muito massa comigo. Apesar de ter começado bem esquisito no início. Bem psicopata. Além dessas histórias, eu posso dizer que eu vivi muitas experiências que eu não vivo aqui na minha cidade. E que tem aqui. Por exemplo, balada. Que tem muita, né? Porém, eu não me sinto segura de ir. De verdade. Eu não me sinto segura de ir aqui. E lá eu ia pra um local, principalmente, que se chama Revolution de Cuba. Um pub muito massa. Muito massa. Saudades, inclusive. Isso em Manchester, tá? Porque tem outros lugares, mas o de Manchester é muito massa. Aqui, né? Eu tenho certeza que vocês vão se identificar com isso. A gente acaba sofrendo muito. Até mesmo por olhares de homens. Porque a gente se sente assediado só por um olhar. Isso eu tô falando assim, né? Andando na rua, nos ônibus. Lá nesse Revolution de Cuba, eu tive um date, tá? Mas eu não vou contar a história aqui. A história tá lá no meu canal, tá? Uma propaganda aqui. Lá na Inglaterra também, eu tive a experiência de viver o Halloween. Eu fiz várias viagens sozinha. Nossa, eu me senti assim, muito, muito liberta. Eu posso dizer que eu aprendi muito sobre liberdade, sabe? E não aquela liberdade maluca, né? Porque, como eu falei aqui, eu já tinha uma certa liberdade. Mas lá eu me sentia muito mais livre pra sair pros lugares e tal. Ficava com medo. Não ficava com paranoia de ser assediada pelos caras. De ser roubada. Lá não tinha nada disso. Realmente um país muito seguro. E, sinceramente, eu tenho muita saudade dessa parte, né? E do clima frio também. Eu vi também que a vida, ela é muito imprevisível. E ela tem muitas possibilidades, sabe? Lá, eu podia fazer muita coisa. Então, eu tive que escolher os lugares que eu ia visitar. Nossa, é tanto lugar legal, gente. Manchester. Que eu não consegui visitar todos. Nos dois meses que eu passei lá, eu não consegui. Só pra vocês terem uma noção. Eu aprendi que existe um mundo completamente diferente. Porque, assim, uma coisa era o que a gente vê em filme. O que a gente vê em novela. Então, foi muito massa conhecer esse mundo diferente. De verdade. Muito, muito massa. E eu acabei desejando mais isso pra cá, sabe? Eu queria tanto que fosse diferente aqui no Brasil. Aqui na minha cidade. Esses árabes também que foram muito gentis, né? Porque a gente tende a imaginar que os árabes, né? São meio ignorantes, machistas. E muitos eram, realmente. Muitos eram. Mas tem os árabes muito legais, gentis, fofos. Serviu pra eu perder vários desses estereótipos, né? Pra eu ver o outro lado da história. Eu, inclusive, aprendi a fazer um prato árabe. Que uma amiga árabe me ensinou lá. Eu aprendi a ter mais responsabilidade, sabe? Porque quanto mais responsabilidade é dada pra você, mais você precisa gerenciar isso. E eu aprendi na marra, digamos assim. E estando em outro país, isso é um pouco... Pode dar um pouquinho de medo. Mas deu certo. E eu acho que a coisa mais importante que eu aprendi foi a pensar mais em mim, sabe? Esses brasileiros que eu fui, eles não eram, assim, meus amigos, sabe? Eles eram... Alguns eram conhecidos. Alguns eu não fazia nem ideia de quem era. Claro que a gente acaba criando um vínculo com essas pessoas, né? Que estiveram comigo em um momento tão massa, né? Em um momento tão tenso que foi o intercâmbio. Mas, ainda assim, não é como se fossem os meus amigos de anos, né? Que eu tenho aqui. Então, muitas vezes eu me senti, né? Triste, sozinha, enfim. Por questões pessoais mesmo. Não é só mil maravilhas, né? Se você tem algum problema, algo que te causa alguma tristeza, isso pode, sim, eventualmente aparecer lá. E não é só porque você está em outro país que você vai... Se é pra sofrer, que sofre em Londres. Assim, né? Eu tive a experiência e foi péssimo sofrer em Londres. De verdade, foi péssimo. Eu tive que fazer tudo sozinha, por mim. Sabe? Se eu tava mal, tive que sofrer, né? Por aquele momento. E decidi, não. Vou aproveitar aqui o intercâmbio. Uma coisa única. Uma coisa que eu não poderia viver tão cedo, assim. Quesito financeiramente, né? Eu não poderia pagar isso tão cedo. E também a sentir orgulho das minhas conquistas. Né? Porque muita gente só vê. Ai, que legal. Ela foi pra Manchester. Ela foi pra Inglaterra. Ela foi pra Londres. Mas, às vezes, fala isso de uma forma, assim. Tipo, desmerecendo, né? Ai, foram só dois meses. Ai, ela passou só um dia em Londres. Não sei o quê. Mas, tipo, o fato de eu ter conseguido chegar lá. E ter, na verdade, conseguido conquistar esse intercâmbio. Através dos meus estudos. Meu Deus do céu. Isso foi incrível pra mim. E eu entrei lá no nível intermediário. Sem nem ter feito curso. Eu nunca tinha feito curso aqui no Brasil. Entrei no nível intermediário lá. E saí um nível acima. No Upper Intermediate. Então, eu fiquei bem orgulhosa mesmo. De tudo que eu vivi nesse intercâmbio. E eu espero que vocês possam viver essa experiência algum dia. Então, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história, tá? Pri, eu te agradeço demais por esse espaço. E eu adoro seu canal. Então, tá sendo uma honra estar aqui. E você que gostou de mim, da minha história. Por favor, vá lá no meu Instagram. Me siga. Vá lá no meu canal. Principalmente, se inscreva. Tá? Porque lá tem muitas histórias legais no intercâmbio. E eu ainda vou postar muitas outras histórias. E é isso. Até a próxima. Beijo. Tchau. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui do canal. Pra você não perder nenhum vídeo. E lembrando que os vídeos do Tinder, ela tem uma meta de 2 mil likes pra soltar a próxima história. Eu comecei a fazer isso esse ano e tem ajudado muito no crescimento do canal. Então, eu já deixo aqui o meu muito obrigado a você. E no mais, se você quiser participar contando a sua história. É só mandar um e-mail pra esse endereço que tá aparecendo aqui na tela. Que eu vou te responder. E explicando como faz pra você vir aqui no canal contar a sua história. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até a próxima. Tchau.